Olá pessoal, bom dia! Como é que estamos por aí, gente? Tudo bem? Aqui tá tudo joia, vamos avançar então nessa quarta-feira Quarta de inspiração, como vocês percebem, eu não tô no meu estúdio, né? Tô aqui no carro, tô resolvendo umas coisas aqui no centro da cidade Mas claro, é meu compromisso e é a nossa disciplina estarmos aqui todos os dias Transmitindo pra você uma mensagem que faça diferença na sua vida Hoje quarta-feira, quarta de inspiração, eu quero deixar uma dica com você Você já sabe que muitos vídeos que nós produzimos aqui no nosso canal Eu sempre falo o seguinte, que você não pode ficar dependente das coisas que acontecem lá fora A coisa toda tá aí dentro, é a sua decisão, é o seu propósito, é a sua disciplina Você não pode deixar moldar as suas emoções por eventos, fatos, circunstâncias externos Claro, eventualmente, você vai ter um aborrecimento, uma tristeza, algum evento negativo Isso é normal, nós somos seres humanos Mas moldar a sua vida, deixar que os seus dias sejam pautados pelos eventos externos E enfraquecer o seu propósito interior, isso nós não podemos fazer Agora, muita gente, embora já tenha ouvido essa explicação, não sabe como fazer isso E pessoal, eu vou dizer pra você com todas as palavras É muito mais simples do que você imagina Tudo começa, obviamente, com uma decisão Eu quero resgatar a minha força interna Eu quero ser guiado por aquilo que eu decidi Então eu estipulei na minha vida, meus objetivos são esses, esses, esses Eu quero agir assim, assim, assado Meu propósito de vida é assim, 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 tal Mas como é que você faz pra efetivamente aplicar isso na sua vida? Então uma dica bastante simples é todas as noites Antes de você adormecer, você coloca a cabeça no travesseiro E você começa a conversar com você mesmo Explicando, dizendo, programando sua mente A respeito de como será o dia seguinte Então é mais ou menos assim, abre aspas Amanhã, quando eu acordar, será um dia incrível Eu acordarei disposto, motivado Amanhã, quando eu acordar, eu terei disposição pra executar aquela tarefa Assim, assim, assado Amanhã, quando eu acordar, eu estarei com a minha sabedoria ampliada Pra finalmente resolver aquele problema tão complexo Assim, assim, assado Amanhã, quando eu despertar logo pela manhã Eu vou acordar motivado Eu vou acordar inspirado Amanhã vai ser um dia glorioso Eu vou dar o melhor de mim E vou conquistar tal e tal situação Pessoal, isso é muito mais simples do que você imagina Quer dizer, é só você deitar, fecha a cabeça E começa a conversar com você mesmo E se inspira Essa inspiração, é o que eu falo É uma coisa que brota de dentro para fora Agora eu sei que muitas pessoas Vão falar assim Ah, mas eu já tentei isso aí, Cris Armeida Isso aí não dá, eu já fiz uma vez Não, não é uma vez, pessoal Isso é constância também Você vai fazer isso hoje, essa noite Antes de dormir Amanhã E depois E depois E depois E depois Você mantém a disciplina De sempre estar dando Comandos mentais Para você mesmo Senão você fica igual aquela pessoa Assim Ah, eu entrei na academia de musculação Fui lá um dia Puxei lá uns ferros Voltei E não aconteceu nada Ah, não vou voltar mais lá, não Não Qualquer prática Estou dando o exemplo de musculação Mas qualquer Qualquer atividade física Você vai precisar de semanas Às vezes meses Às vezes anos Para alcançar o seu resultado No caso da prática mental A boa notícia é que você não precisa Nem de meses Nem de anos É questão de dias Em questão de dias A sua mente já se adapta Àquela programação Vou acordar amanhã Assim, assado Amanhã eu vou acordar com disposição Amanhã eu vou acordar com motivação Principalmente as pessoas, né De repente você está aí deprimido Desanimado Cris, eu ando procrastinando muito Cris, eu não encontro mais sentido Para a minha vida Cris, eu faço as coisas Mas é muito sem vontade Principalmente se você Se encontra nessa situação Programa a sua mente Programa Experimenta Começa hoje Começa hoje Você deita lá Fecha os olhinhos E fala Amanhã vai ser assim Amanhã vai ser assado E não desanima Se amanhã você ainda não conquistar Esse estado de espírito No outro dia Tenta de novo E no outro dia Tenta de novo Mas você vai perceber Que impacto maravilhoso Isso vai causar na sua vida Tá certo? Ora Bem dizer As reprogramações mentais Que nós disponibilizamos Lá na nossa loja virtual Lojadamente.com Você já acessou? Lojadamente.com É basicamente isso De repente você fala Cris, eu nem Nem pra fazer Essa inspiração Eu tô com vontade Então você baixa o áudio Coloca o fone de ouvido Aperta o play E escuta hoje Essa noite Escuta amanhã Escuta de novo Pô pessoal É colocar o fone de ouvido E apertar o play Então você vai dizer Que não consegue fazer isso? Pô aí é demais também Né gente? É demais Então as ferramentas Estão aí Os recursos Estão aí Veja Se você reclama Tô desanimado Tô frustrado Tô deprimido Tô pra baixo Tô sem energia Tô sem foco Tô sem disposição Tô apresentando aqui Uma solução Simples Fácil Acessível Você só não vai praticar Realmente Se você não quiser Eu torço por você Quero ver você bem Quero você Quero ver você acordar Pelas manhãs Com desejo de vitória Com desejo de fazer acontecer Na sua vida Tá bom pessoal? Ó Lembra de deixar o seu like O seu joinha Eu sou o Cris Almeida Sucesso E felicidade Para você